Olá pessoal, muito boa noite. Hoje dia 22 de setembro de 2019 começa mais um estudo de domingo. Eu sou André Moraes, analista de investimentos e vamos começar falando da semana que se passou. Domingo à noite, no último domingo, eu falava da guerra, da possibilidade de guerra entre Irã e Arábia Saudita e preço do petróleo disparando o futuro à noite, alta de mais de 10%, era tudo nebuloso. E eu achava que o que era importante mesmo era quarta-feira, quando tanto o Banco Central americano quanto o Banco Central brasileiro iriam se reunir para definir as novas taxas de juros. Ou seja, domingo passado parecia tudo muito nebuloso, muito difícil de ser lido, mas acabou que deu tudo certo. Na verdade, nós vivemos uma tendência de alta, portanto, imagino que a grande maioria esteja comprado, assim como são as minhas indicações. E quando a gente fala que deu tudo certo, é porque durante a semana, não muito, mas o mercado subiu, testou uma região importante e fechamos na sexta-feira por perto dessa região. Então, a gente vai falar um pouco hoje para vocês exatamente dessa região, que para mim, a região mais importante é os 105 mil pontos, acima disso está tudo lindo. Vamos ver se a gente tem força para subir um pouco a partir de agora, para finalizar um ciclo que começou antes de eu sair de férias em julho. O último vídeo que eu fiz antes de sair de férias se chamava Simetria e a Simetria de Mercado. Aliás, se você puder dar uma assistida, porque acho que vale a pena, a gente toca num assunto bem interessante. Ou seja, para que esse movimento que iniciou cerca de, sei lá, 20 pregões seja exatamente simétrico a outros movimentos, a gente ainda tem um pouco que subir. E se isso acontecer, vai ser muito bom para as operações que a gente pegou enquanto o mercado estava lá por baixo e aí começou a ganhar força, foram mais operações. E é claro, agora é uma hora muito mais da gente pensar em colher fruto do que qualquer outra coisa, perfeito? Então vamos lá, eu vou falar hoje sobre o Ibovespa, de alguns poucos ativos que eu achei para pensar em novas operações. É claro, a gente já não está mais no início de movimento, então a gente precisa peneirar muito para sair algo que tenha realmente um bom gerenciamento de risco. E, enfim, acho que é isso. Vamos falar também um pouco sobre perspectivas da semana. Aliás, vamos começar olhando isso. Tem poucos dados agendados aí para essa semana, poucos dados importantes, né? Então a gente vai ficar dependendo um pouco de China, Estados Unidos, Irã, Arábia Saudita, Brasil, né? Será que vai ter alguma coisa de novo aqui, né? Tomara que tenha e tomara que tudo isso ajude a gente a romper essa região que eu vou mostrar agora para vocês. Fechado? Vamos lá! Deixa eu tirar o zoom aqui. Aliás, já está sem zoom, né? Já dá para a gente falar dessa simetria, né? Aliás, dessa simetria, né? Olha só, de 18% a 21% de alta, correção com pelo menos 30 pregões, né? 18% a 21% de alta, correção com aproximadamente 30 pregões. 18% a 21% de alta, depois uma correção um pouco mais extensa, né? 18% a 21% de alta, uma correção aí que teve um pouco mais de 30 pregões e agora 10% de alta, tá? Então, se você pegar a mínima e o preço que fechou agora há pouco, a gente tem um movimento a partir da greve dos caminhoneiros do ano passado muito simétrico, mas que para ficar bonito mesmo, para a gente poder falar, cara, que simetria linda, ele tem que subir mais 10%, né? André, isso vai acontecer? Quem dera saber. Eu não tenho poder de primeiro futuro. Eu espero que aconteça. Por quê? Porque principalmente as minhas indicações, e imagino as operações de vocês, são todas compradas, né? Mas o que dificulta essa subida, né? O que dificulta qualquer movimento são os pontos de resistência. A principal, na minha opinião, é exatamente essa região que tem um topo aqui, tá? Mas que agora, eu dando zoom para mostrar aqui, para convencê-los aqui de que essa região é muito importante, né? É uma região que foi rompida num dia, no dia seguinte o preço, o Ibovespa já fechou aqui nessa região. Então teve o primeiro toque aqui nessa linha, o segundo, um terceiro, um quarto, e agora um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono dia que a gente esbarra nessa região e encontra resistência. Então, eu gostaria muito de ver o mercado fechando acima dessa região de 105 mil pontos, que imagino, né, que se rompido vai dar, ou vai deixar essa possibilidade de simetria de movimento, ou seja, a gente teve este movimento aqui entre mínima e máxima, um Ibovespa subindo 19%. A gente, por enquanto, teve entre mínima e o preço atual, 9,76%, arredondando para 10%. Enfim, o mercado fechando acima de 105 mil pontos, quem sabe rompendo o topo também do gráfico diário, aqui em 106,600, ou seja, 1,6% acima, talvez ele ganhe força para fazer esse movimento simétrico. Se isso acontecer, vai ser muito bom. Por quê? Ativos que a gente pegou... Perdoe. Em semanas anteriores, eu vou dar um exemplo, BBSE3, né, que já andaram, né, então, ó, pegamos aqui com o stop aqui embaixo, já deu saída parcial. É claro que esses ativos, se o Ibovespa subir mais 10%, mais 8%, tem uma chance maior de caminhar até o alvo final, né, então é por isso que a gente quer ver tanto esse Ibovespa aqui, não só fichando acima de 105 mil, que pra mim é o ponto mais importante, mas também rompendo a região do topo histórico, em 106 e 650, indo-se embora buscar aí exatamente a simetria, para ser um movimento parecido com isso, perfeito? É claro, pessoal, que aqui nessa região, né, o noticiário já é muito mais agradável, né, o noticiário era difícil aqui, lembra? Aqui o mundo ia acabar, aqui não ia ter mais, ia ter guerra, aqui ia ter briga comercial entre Estados Unidos e China, aqui o presidente do Banco Central Brasileiro ia pedir demissão, aqui tinha isso, aqui tinha aquilo, né, Então, as capas de revistas, né, essas pessoas que falam o óbvio, né, principalmente que não, porque corre todo mundo pro CDI, que isso aqui é melhor, esse tipo de coisa, né, que o pessimismo, ele tava aqui, né, aqui já se fala de novos topos, já se começa a falar de mercado a 120 mil pontos, que vai bombar, que é tudo lindo, maravilhoso e tudo mais, então a gente já começa a ter mais coragem, ou seja, a hora de entrar na operação, como a gente repetiu tanto pra vocês, é aqui, né, no início do movimento, agora você já tem um ponto, né, em que se a gente for só repetir o que fez no mercado, no movimento anterior, a gente já andou mais de 50%, né, se tem aí quase 10% andado, e esse movimento aqui foi de 19%, se for replicar isso, você tem só mais 9%, então a gente tem que tomar ainda mais cuidado com os ativos que vai pegar a partir daí, ou seja, você precisa estar realmente focado em início de movimento, não dá pra pegar nada esticado, não dá pra correr risco demais, perfeito? E aí foi assim que eu resolvi ir pro mercado estudar, muitos ativos não tem essa condição de compra, poucos tem, e eu vou falar exatamente deles, o primeiro é Neo Energia, vocês sabem, pra quem me acompanha no dia a dia, sabe que é um ativo que eu tô aí há bastante tempo tentando enxergar a entrada, a gente já deu entrada aqui nesse rompimento dessa região, o preço subiu e chegou no alvo, tá? Então, como é um ativo novo, a gente vai tentar a segunda operação nele, agora rompimento de 21,01, eu farei uma indicação de compra com stop abaixo de R$19,79, saída parcial em R$22,72, e saída de gerenciamento de risco 3 para 1, aqui em R$24,65, tá? Pros meus alunos, pra quem acompanha meus cursos, essa seria uma operação que a gente chamaria de operação de correção nas médias móveis, tá? Ou seja, o mercado tem tendência de alta, recuou nas médias, quando faz um pivô no gráfico de R$60, a gente pensa em compra. O que não é fácil enxergar é o gráfico semanal, porque o gráfico semanal é muito curto, essa é uma ação nova no mercado, mas ainda assim, ela tá acima da média de R$72, então a gente pode dizer com tranquilidade que ela respeita a nossa estratégia. Aliás, pra quem já é meu aluno, já entende bem como funciona a estratégia, e pra quem não é, vocês têm a oportunidade agora em Belo Horizonte de fazer esse curso aqui, que é o Estratégia e Time, como eu já falei pra vocês, falo todo domingo, eu vou estar em algumas capitais brasileiras, já estive em algumas, mas ainda tem algumas para estar, tá? É onde a gente vai falar do básico, da Bolsa de Valores, de coisas aí que eu considero importante vocês saberem, e isso é um conteúdo que vai online pra vocês, tá? Pra que vocês cheguem no módulo presencial, aonde a gente vai falar principalmente de swing trade, também um pouco de day trade, preparados pra consumir esse conteúdo, entender esse conteúdo, depois a gente tem aulas aí até janeiro do ano que vem, aqui tá ainda falando que é até o final do ano, mas a gente já estendeu esse prazo até janeiro do final do ano que vem, pra tirar as dúvidas que eventualmente ficaram, tá certo? João Pessoa, eu vou fazer esse curso no final de semana que vem, mas isso aqui já tá esgotado, tá? Bom, a gente ainda tem vagas aqui em Belo Horizonte, 19 e 20 de outubro, e em São Paulo, 26 e 27 de outubro. Vagas também em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, que são os últimos cursos pra fechar o semestre, tá? Mas os dois próximos são, já que João Pessoa tá esgotado, 19 e 20 de outubro em Belo Horizonte e 26 e 27 de outubro aqui em São Paulo. Fechado? Dito isso, vamos lá. Próximo ativo é exatamente tenda, é um ativo que, de um setor que eu gosto bastante, a gente conseguiu performar muito bem com esse setor durante o primeiro semestre, e até agora há pouco, até duas, três semanas atrás, quando esse setor passou por uma correção um pouco mais forte. Mas esse ativo aqui, de novo, tá interessante, tá? Fez aí um pivôzinho no gráfico de 60, a gente, pra quem acompanha meus cursos também, a gente pode chamar isso aqui de Operação de Correção nas Médias Móveis, rompendo a região de 26,66, a gente tem a oportunidade de compra com saída parcial em 26,83, saída de gerenciamento de risco 3 para um 33,18, stop abaixo de 24,48 reais. Tá bom? Terceiro ativo é VUC3, essa é uma operação de rompimento de linha de tendência, né? Pra quem observou aí durante a semana, a gente até tinha comentado sobre ela, alguma coisa parecida com isso, ou pegando aqui, ó, pra transformar essa linha de tendência mais curta, é um ativo que foi, voltou, ótimo, né? Deu a oportunidade de eu falar com vocês aqui durante o final de semana de uma compra. Se ganhar corpo novamente, romper 7,85, eu entendo que tem uma boa possibilidade de compra com stop abaixo de 7,30, parcial em 8,41, e saída de gerenciamento de risco 3 para um em 9,52. É, continua aqui com aquela indicação de Sanepar que a gente falou semana passada, não deu a entrada nem desconfigurou, então a gente tem oportunidade de novo de falar do ativo, tá? Vamos lá, no rompimento de 17,30, tá? A gente tem possibilidade de compra com stop abaixo de 16,27, saída parcial em 18,33, e saída final, aliás, saída de gerenciamento de risco 3 para 1 é aqui em 20,39 reais. Tem dois ativos que me chamaram muito a atenção, tá? Ativos de pouca liquidez, mas que tem linhas de tendência que eu gosto tanto, né? KLBN3, olha só que bonito, né? Deixa eu ver se tem aqui, né? Olha só que interessante, mas tem a 11, né? Que tem muito mais liquidez e, portanto, não tendo liquidez me impede aí de falar no ativo. Outros que pediram bastante também que é exatamente SHON3, né? Muita gente traçou essa linha de tendência aqui nessa região, né? E tá vendo aí o preço já romper, né? Mas você percebe que é um ativo um pouco mais complicado, né? Tem dia que negocia um volume financeiro de 300 mil e tal e isso impede que a gente pense em operações, né? Principalmente em swing trade se fosse uma posição de médio e longo prazo focado em qualidade alguma coisa, tudo bem. Ou seja, tem algum outro ativo que ainda tem um gráfico bonito mas falta para esses ativos liquidez, às vezes falta volatilidade às vezes falta timing então a gente nesse momento vai ser um pouco mais econômico eu falei semana passada eram 5 ativos que eu indiquei 4 deram entrada dentre eles Cielo já deu saída parcial, enfim eu tentei ser econômico mas não deu certo antes da quarta-feira que era o dia que eu gostaria de começar a pensar em operações já tinha entrado em 4, tá? Tô tentando de novo ser econômico até porque como eu disse a gente não tá início de movimento mas espero que a gente tenha entrada nesses papéis que eu falei depois que o mercado fechar acima de 105 mil pontos acho que vai ser bem melhor se isso acontecer fechado? Bom, essa semana eu tô todos os dias fazendo meu Bom Dia Mercado também na sala de análise da Rico desejo a todos excelentes trades e espero voltar aqui domingo que vem só que domingo que vem eu não sei como é que eu vou fazer ainda por quê? porque o curso que eu vou fazer em João Pessoa e meu avião chega aqui às 10 da noite então vocês talvez tenham um estudo da madrugada do domingo pra segunda e não um estudo normal que entra aí na sua internet às 7 e meia 8 horas da noite tá? Mas não vai faltar nem que eu tenha que fazer domingo de manhã tá? Não vai faltar o estudo fechado? Então deixo a todos um grande abraço uma excelente semana e até domingo que vem de madrugada se Deus quiser até mais